Olá senhoras e senhores, eu sou o Ludovico, o hipnotizador de serpentes, no caso o hipnotizador de minhocas, é porque é assim, muita gente hipnotiza as mágias, que são venenosíssimas, eu vou hipnotizar uma minhoca se tudo der certo, vamos tentar, concentrem-se. Chega! Dá pra parar com essa musiquinha irritante? Você está me deixando louquinha, porque eu sou mole, mas não tenho sangue de barata. Caramba, caramboletas minhoquias, eu achei que estava funcionando, que eu estava hipnotizando você com a minha falta mágica. Hipnotizando? Coisa nenhuma, eu fiquei com uma baita dor de cabeça, com um sozinho. Dor de cabeça? Deve ser um dos sinais da hipnose. Eu vou tentar mais um pouquinho, tá? Fica aí, aguenta aqui. Aff. Ai, para. Para, por favor. Estaca! Desista tua! Ih, que coisa! Mas que coisa irritante! Quer saber? Eu vou me enfiar no buraco mais fundo que eu encontrar pra não ter que escutar esse som desagradável. Porque eu sou mole, mas meu ouvido não é pinico! Fui! Fui! É, 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 é! Eu sou um dobre... Caramba caramboletas! Achei que funcionasse, que fosse mais fácil! Bom, o negócio é treinar, não é? Deixa eu ver. Engraçado, essa música me dá, sei lá, um frio aqui por baixo. Vamos lá, caramba, caramboleta, mas não é possível, o paletó, tá levantando e dançando, não sei, não sei, vamos treinar. Uau, quer dizer uau, não é, tá funcionando. Pegou uma brisa e foi embora, até logo, dona Pipa. Caramba, caramboleta, eu acho que tá dando certo, mas o meu objetivo mesmo é hipnotizar a minhoquias é agora. Vamos ver. Caramba, caramboleta, mas de onde vem essa música? Sim, mestra, sim, mestra, eu obedeço, sim, mestra, eu obedeço. Sim, mestra, eu obedeço, sim, mestra, eu obedeço, sim, mestra. Ai, ai, o hipnotizador foi hipnotizado. Finalmente terei sossego, porque eu sou mole, mas sou páreo duro, ninguém pode comigo. Fui! Fui! Ah! Ah!